Música Susto e destruição Um vendaval causa prejuízos em Curitiba e região metropolitana O julgamento do caso Evandro Hoje deve começar a leitura de parte do processo Veja também a realização de um sonho Ex-meninas de rua vão ganhar festa de 15 anos E ainda ao vivo as notícias de última hora TJ Meio Dia está no ar O escândalo envolvendo dois deputados federais do Paraná A cassação dos deputados José Borba e Valdomiro Mégia pode não acontecer Eles são acusados de fraude na votação dos destaques da reforma da Previdência Mas há movimentação em Brasília para evitar a punição dos dois Paulo Pimentel Pois é, agora chegou-se a conclusão na Câmara dos Deputados Que os dois deputados paranaenses José Borba, que votou pelo Valdomiro Mégia São ingênuos e ingenuidade não fere o decoro parlamentar